O jovem costureiro Sae Kubá, de 29 anos, puxou da imaginação durante o período eleitoral em curso na Guiné-Bissau para criar roupas nos principais partidos com os quais pretende vincar a necessidade da unidade entre os guineenses. Porque o criador de moda vive de momentos e porque o momento é de campanha eleitoral para as legislativas no próximo domingo, Sae Kubá pensou e criou a coleção Todos numa cabaça para fazer roupas dos principais partidos. A cabaça é um utensílio utilizado para simbolizar a unidade familiar nos momentos de refeição. Na sua pequena loja, à beira da estrada que liga o bairro de Pefin ao centro de Bissau, Bá tem em exposição manequins vestidos com as suas criações, com os tecidos a lembrarem as bandeiras dos partidos. E sublinha que a democracia começa ali na sua alfeiateria. O jovem criador, que conta expandir a sua loja para Gabu, no leste do país, apela aos guineenses para que não se deixem dividir por causa da política e de políticos. Pois não cabaça, que é como não inspira, exatamente inspira-lo nas eleições passadas, porque nós é como é tipo, manga de famílias dividir, para pedir política, que é normal, que é que tem que ser, Bá. Então, acho que é como é tipo, tem que me inspirar num cabaça para me falar com uma... Não, não estou de guineenses. Política, não sei da política dividindo, não sei da política dividindo, porque não sei da política dividindo, porque é que pode ser amigo, não sei da amigos, não sei da irmãs, não sei da familiares, só pedir político ou política para dividir, que é impossível para mim. Então, é como não é tipo, não tem aqui coleção, não cabaça para nós, não tem que riba, não tem que voltar normal, não tem que voltar para ser unidos. Só assim que não se será a política de desenvolvimento, e só assim que não é um país de política de desenvolvimento. Saekobá aproveitou a ocasião para apelar aos políticos para manterem a unidade no país, independentemente do partido que vencer as eleições do dia 4 de junho. Precisamente quem está a apelar é político, que não são, que inibição em primeiro lugar, Guiné-Bissau em primeiro lugar, eu tenho que se ver como a Guiné-Bissau está a desenvolver muito lento. Então, hoje, por exemplo, o que é que o mundo passa, é a nossa que ele é começando a começar na Guiné-Bissau. Não sou de guinenses, não sou de irmãos, porque não são na Guiné-Bissau, se é que lá não defini só um pátria. Uma hora que a campanha acabar, para não pôr em nãoção, e que até um como é partido que ganha ou bem, para não tomar todos os partidos políticos, para não pensar para a Guiné-Bissau. Perto de 900 mil eleitores estão recenseados para votar nas legislativas do domingo, a que concorrem 20 partidos e duas coligações.